Galera, você que quer ter uma conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peso, poder, luxo, falo com meu parceiro NuneMods, por deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama a cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Ativei pelo Maracão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Maracão Gamer, galera no vídeo de hoje, até que enfim voltou GC2F Massivo, e quem descobriu esse glitch aqui rapaziada, 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 ele e os parceiros dele, então quem descobriu esse glitch aqui rapaziada, beleza? Galera, o glitch é muito fácil de fazer, totalmente solo bug, o bug é solo rapaziada, o bug é solo, e você também consegue pegar vários veículos do amigo, tanto no com, tanto que compra a conta no complexo, eu aqui rapaziada, vou estar registrando como chefe do seguro service, ou chefe do motoclube, beleza? Vamos lá então galerinha, eu estou aqui no meu escritório rapaziada, é, você vai ter que ter, vai ter que ter o seu escritório, porque é o bug, a gente vai fazer aqui no escritório, beleza? Então acompanha o vídeo e não pula o vídeo, pra você não perder nenhuma parte, tranquilo? Partiu rapaziada, vamos abrir a primeira interação aqui ó, galerinha aqui, vamos registrar como chefe do seguro service, ou chefe, ou presidente do motoclube, qualquer um, eu vou registrar como motoclube aqui ó, beleza? E lembrando turma, comigo só deu certo esse glitch aqui, só deu certo, comigo restaurando no meu escritório no Mesa e Bankwest, só deu certo comigo restaurando no meu escritório, ok? Mas você pode tentar fazer sem restaurar aqui, que também acho que dá certo também, vamos lá então, vem aqui no seu sofá ó, fica de frente com o sofá aqui, onde aparece a setinha pra direita, você vai fazer o seguinte rapaziada, primeiramente, você vai ligar a sua TV, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas vamos lá, você deixa a sua TV ligada, você vai ficar aqui ó, quem tá me ajudando aqui é o Zero, muito obrigado Zero, e salve Dudão também pra estar na sua ação com a gente, mas salve Zero, tamo junto ó parceiro, muito obrigado pela ajuda, Zerão, Zerão, tamo junto. Aqui ó, vocês já estão indo discriminar, segurar Start, confirmar qual está Start, rapaziada, vem aqui agora, vem propriedades, aqui, você apertar, abriu uma letra de ação, prefeito, deu certo, fechou uma letra de ação, beleza? Agora galerinha, você vai apertar a setinha pra direita aqui ó, até aparecer as letras ali embaixo, escrito B, mudar volume, apressione ali ó, voltar, desligar, mudar a câmera, é, mudar volume, beleza, deu certo. Agora galerinha, você vai apertar aqui ó, setinha pra esquerda, vamos lá ó, setinha pra esquerda aqui, vamos mais uma, setinha pra cima agora, apareceu no escritório, confirma com A ou X, aqui ó, você vai confirmar de novo, com A ou X novamente, ok? Você vai confirmar com A ou X novamente, meu peço, aqui ó, peço aqui ó, vem pra baixo aqui ó, clica aqui em Enter, aqui, perfeito rapaziada, você vai apertar aqui no seu escritório agora, clica no seu escritório, vem aqui ó, e renovar, Vamos lá, renovar, aqui ó, você vai vir aqui em Organização, perfeito rapaziada, agora aqui você vai mudar a cor da sua organização, qualquer cor rapaziada, coloca qualquer cor que você quiser só pra gente conseguir fazer o bug, coloca Sazuki mesmo ó, não dá nada não, colocou a cor que você quis ali, vem aqui agora em Renovar ó, aqui embaixo aqui, vamos lá, clica aqui ó, em Renovar ó, clica ali em Comprar ó, confirmar ou Comprar, perfeito, clicou ali ó rapaziada ó, apareceu essa opção, compra efetivada, aperta Y ou Triângulo, apertou Y ou Triângulo, apareceu com a televisão desligada, encontrou os personagens sentados, perfeito, o que a gente vai fazer agora pra gente conseguir pro complexo? Você vai levantar o celular, vai na internet, aquele internet, aperta Start Options, perfeito, aperta Start Options, agora galerinha, a gente vai fazer um teleporte lá pro nosso complexo, se você não tiver nenhuma missão lá perto do complexo, não tiver nenhum amigo comigo diferente, o seu amigo tá no complexo rapaziada, vai sair pro logo do serviço titânico, você vai convidar ele, no primeiro alerta, você vai sair do titânico, e o seu amigo vai sair do titânico, e você vai confirmar o alerta, beleza? Beleza? Ó, e se você confirmar o alerta lá, você vai se transportar pro complexo também, beleza? Tranquilo? Então não precisa ter ninguém a comida diferente, ok? Por isso que eu não mostrei no vídeo, porque o seu amigo também pode sair pro titânico, pode te convidar, no primeiro alerta, ele sai do titânico, e você confirma todos os alerta, ok? Perfeição? Aqui eu vou ter o deporte, então aqui rapaziada ó, eu na missão aqui, você vai ganhar comida diferente, beleza? Tranquilo? Eu vou ter o alerta do amigo aqui ó, alerta do amigo, demora que dói, com o Xbox tá rapaziada, Xbox é complicado. E aí lembrando, este glitch aqui serve pra todas as plataformas, nova geração, antiga geração, Xbox, Playstation, bem alerta aqui, confirmar o primeiro, cancelar o segundo e pronto rapaziada, a gente já está teleportado pro complexo, beleza? Aqui rapaziada, o seu amigo, já está com o... o totalmente dele tá rapaziada, ou você... eu não sei se a gente conseguiu chamar veículo rapaziada, o que a gente vai fazer agora? Vamos entrar dentro do nosso complexo, e lembrando turma, o seu complexo tem que estar cheio de carro de NPC, ok? Tem que estar com o seu complexo completamente lotado rapaziada, porque aqui a gente já está bugado pra pegar qualquer veículo grátis do amigo, ok? Ok, já estamos 100% bugados aqui, vamos entrar no complexo aqui ó. Chora aqui dentro rapaziada. Vamos abrir o menu de interação. Olha o que temos aqui rapaz, a gente consegue decorar o escritório. Aqui no complexo rapazine, a gente está com o menu do escritório dentro do nosso complexo. É muito bugado mesmo rapaziada. É muito bugado isso aqui mesmo. Espera aí, o que a gente vai fazer agora? O que vamos fazer agora, perdão? Vamos pegar qualquer carro de NPC que a gente tem aqui dentro. NPC que a gente tem aqui dentro do complexo. A gente está saindo lá fora com ele. Pegar esse de pin aqui mesmo ó. Vamos entrar nele aqui. Vamos sair lá fora agora rapaziada. Está lá fora, vamos acelerar para fora. Para dentro não tem como. Chegou aqui fora rapaziada, perfeito. Como a gente pode ver, a gente não consegue acelerar o veículo nada rapaziada. A gente fica travado com o veículo aqui. Vamos sair do veículo agora, deixa ele aqui fora. Deixa o veículo aqui fora. A gente só sai do veículo e deixa ele aqui fora só. Beleza? Perfeito? Pera aí, o veículo que está aqui fora, que você tirou do seu complexo. Beleza. Não faz nada com ele. Agora você que vai pegar o veículo, o mod do amigo. Vai pegar qualquer carro de NPC que você queira no seu complexo. Para a gente conseguir bugar lá dentro. Lá no complexo para a gente conseguir, o amigo conseguir virar você. Beleza? O meu amigo que já está se chamando o Foto Red já. Pegar um carro de NPC aqui rapaziada. Assim que eu pegar um carro de NPC, eu vou pegar esse aqui mesmo. Não. É só pegar um carro de NPC que eu volto para vocês. Bora. Galerinha. Vou pegar esse carro de NPC aqui. Vamos pegar. Como você pode ver. Vamos pegar aqui normal. Vamos levar lá embaixo rapaziada. Galerinha. Como você pode ver aqui. Eu não estou acostumando a acelerar o carro. O que você tem que fazer. O seu amigo. Vai ter que pegar o veículo para você. E posicionar lá em cima da bandeira amarela do complexo. Ok? Vamos descer lá embaixo então. Então como você pode ver no vídeo aqui. Você não pode pegar nenhum veículo. Nem NPC. Nem pessoal. Nada rapaziada. O seu amigo está com você. Tem que posicionar os carros para você. Beleza? A gente não consegue acelerar. Não consegue fazer nada galera. A gente fica travado no carro. Não consegue fazer nada. Beleza. Então ó. O Zero já colocou o carro ali para mim. Vamos abrir a minituração. A minituração aqui ó. Vem aqui no carro. Agora o seu amigo vai pegar o Foto Edge dele. Beleza. Aqui ó. Ficou o carro. Vai cancelar a minituração. Fica lá na área do complexo cheio. Tá rapaziada? Tem que estar com o complexo cheio. Fechou? Tem que estar com o seu complexo completamente cheio. Perfeitamente. Não pode ser nada vazio aqui. Você vai ter com o seu carro dentro do seu complexo. A gente vai pegar outra coisa de NPC. Cancelar um alerta aqui ó. Fica nesse alerta aqui rapaziada ó. Agora o seu amigo. Vai te capotar com o Foto Edge dele. Ok? Com o Foto Edge dele. Isso aqui ó. Amigo que capotou. Vamos confirmar o alerta. Confirma o alerta aqui. Perfeito. Confirmou o alerta. Vamos descer do veículo agora. Agora é o seguinte. O seu amigo que te virou aqui. Vai explodir o seu carro que a gente acabou de tirar do complexo rapaziada. Lembra daquele de pinho que tirou do complexo ali ó. Ele vai explodir aquele veículo meu ali. Não. Eu pedi para ele explodir aquele veículo meu ali. Já rapaziada ó. Pronto rapaziada. O zero vai explodir o carro ali. Perfeitão. Agora galerinha. Ele vai chamar o veículo módico que você quer pegar. Ele vai pedir o veículo módico que vai passar para você. Beleza? E assim ele vai pegar esse veículo ou outros. Quantos veículos que você quiser. Bugou uma vez aqui rapaziada. Você não desbuga mais. E turma lembrando. Eu fiz o veículo morrendo. Não desbugou. Tava rapaziada. Pronto. O seu amigo colocou o carro em cima da bandeira amarela. Você vai me alteração. Vai entrar no veículo módico do seu amigo. Perfeito aqui ó. A pessoa que ligou o carro. Cansando me alteração. E pronto rapaziada. Já estamos entrando dentro do complexo. Beleza? A gente chegou aqui dentro. Você vai cancelar a substituição. A substituição tá rapaz? Cancela a substituição. Se você aceitar aqui. Apareceu o carro de NPC. Que você destruiu lá fora. Cancelo aqui ó. Beleza. Cancelou. Pronto rapaziada. Como você pode ver ó. A gente não desbugou mais. A gente não tá sem mini mapa. A gente tá... Perdão. A gente tá sem mini mapa ainda. A gente consegue pegar qualquer carro que a gente quiser. Agora rapaziada. O tanto de veículo que a gente quiser. Lembrando que no complexo. Você pode pegar carros limitados. Carros normais só tá rapaziada. Você não consegue pegar carros especiais. Ah então rapaziada. Pra gente pegar outro carro do amigo. Vamos pegar outro carro de NPC. E vamos sair lá fora com ele novamente rapaziada. Sai lá fora com ele novamente. O de NPC. Chegou o que for rapaziada. A gente não consegue acelerar o carro. Não consegue fazer nada. Fica travado novamente. Ok? O meu amigo já pegou o carro de NPC. Já pra mim. Beleza? Vamos lá então ó. Não. O Zero já pegou o carro pra mim. Já. O Zero é... Mané que é monstro rapaziada. Abro minha alteração. Vamos novamente entrar no carro do amigo aqui ó. Entro novamente no carro do amigo. Entro aqui no carro do amigo. Cancela minha alteração. Vamos lá ó. Espera o amigo apontar com o Phantom Edge ali. Vamos lá. Cancela minha alteração. Ficou nesse alerta aqui rapaziada. Agora o seu amigo. Vai te capotar de novamente com o Phantom Edge dele. Ok? Vamos esperar o amigo capotar aqui ó. E assim que ele capotar rapaziada. Ele vai me avisar. Ele avisou aqui ó. Confirma o alerta aqui ó. Confirma. Perfeito rapaziada. Confirmou o alerta. Abro minha alteração aqui. Pra não ser puxado do complexo. As vezes pode acontecer. Espera aí. Agora beleza. Novamente rapaziada. Vai para o amigo te matar aqui né. Pra não dar ruim. Novamente rapaziada. O seu amigo. Vai estar explodindo o seu carro. Que você tirou do complexo. Ok? Vamos esperar o amigo te destruir aqui então ó. É. Pede para ele destruir o carro tá rapaziada. Assim não vai ficar difícil. É complicado. Ele vai explodir lá de cima mesmo ó. Ele vai explodir o nosso carro aqui embaixo. A câmera tinha preta ali ó. Pronto. Destruiu. Parece ali embaixo de cima ó. Seu veículo foi destruído. Perfeito rapaziada. Deu certo então galerinha. Agora turma. Novamente. O seu amigo. Vai chamar o carro mod. Que ele quer passar para você. Beleza. O carro mod. Que você quer pegar. Qualquer veículo mod. Que você quiser tá rapaziada. Deixe o veículo comum. Veículo especial. Você tem que fazer o de Compacom. Que também. Parece que dá. Para fazer de Compacom. Neste método aqui tá rapaziada. Depois eu vou ver se eu trago algum vídeo para vocês. Se não. Fazer de Compacom. Beleza. Pegando veículos especiais. Vou ver se eu consigo tá rapaziada. Colocou isso na bandeira maré. Menos tração. Vamos entrar no carro mod do amigo aqui ó. Perfeito. No carro do amigo. Ligou o carro. Fecha de maior tração. Cacelou. Conta rapaziada. Mais um veículo. Mais para sua conta. Vamos entrar no complexo novamente. Se você quiser pegar outro veículo. Entra no complexo. Sai com a corda do NPC. Vira lá de novo. Mesma coisa. Só repetição galerinha. Você bugou uma vez. Já era rapaziada. A gente está bugado. Sem mapa ainda. Perfeito. Já estamos bugados. 100% ainda. Não desbugamos ainda. Vídeo top zero para vocês aí. Já arrebenta o botão de like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E ative o sininho de notificações rapaziada. E você quer participar de uma corda. Do sorteio. Super top. Com vários veículos mod. Vou deixar o link do meu primeiro comentário fixado. Assim que a gente vai ter a meta de 3 mil inscritos. Vou deixar para vocês. Beleza? Apenas o vídeo foi esse então. Link do nosso grupo do Whatsapp. No primeiro comentário fixado. Beleza rapaziada. Então tchau tchau rapaziada. Até o próximo vídeo. Alô galera. Tchau tchau. É nóis. Alô.